Saque do FGTS de contas inativas. Quem pediu demissão ou teve seu contrato de trabalho finalizado por justa causa até 31 de dezembro de 2015, faz parte dos mais de 30 milhões de brasileiros que têm direito ao saque de contas inativas do FGTS. Quem tem até 3 mil reais a receber e já possui o cartão cidadão e senha, pode sacar no autoatendimento, nas lotéricas e nas unidades do Caixa Aqui. Valores acima de 3 mil reais podem ser retirados nas agências da Caixa. É importante levar o número do PIS-PASEP, o documento de identificação e a carteira de trabalho ou termo de rescisão. Fique atento ao calendário de saques. Para mais informações, acesse o site da Caixa Econômica Federal. Para mais informações, acesse o site da Caixa Econômica Federal.